Salve galera, tudo beleza? Professor Gustavo Nogas na área, estou aqui hoje para fazer um comparativo Nike Vaporfly Next% 2 contra Zoomfly 4 da Nike Contra não né, não é um duelo, vai ser um comparativo até porque são tênis da mesma marca aí com propostas parecidas Então não tem por que duelar, obviamente o Vaporfly ele tem obrigação de ser melhor que o Zoomfly Até a parte da cadeia de venda da Nike, de um estar um patamar acima do outro Esse aqui seria uma proposta para os seus treinos de qualidade, treinos rápidos e deixar o Vaporfly para competir Mas eu já vou dar a letra no começo aqui, um tênis não tem nada a ver com o outro Nada a ver, nada a ver Se você pensa em comprar um Zoomfly para realmente ter essa ideia de ser a entrada para um Vaporfly Não tem nada a ver, os tênis são completamente diferentes e acho que esse comparativo vai poder trazer aí essas informações E mostrar né, tirar alguma dúvida, caso você esteja pensando aí nessa composição né, de ter os dois ou de ter um ou outro Vai poder te ajudar bastante Então já peça aquela força, se ainda não tiver inscrito no canal Ativa a notificação para receber, avisa sim que sai cada vídeo novo por aqui Cada inscrição vale, vale a ajuda, vale a força, já compartilha com a sua galera da corrida, com seus amigos Sabe alguém que gosta muito de Nike ou que pensa em ter um desses tênis aqui ou que tem Se você tem também um desses dois ou os dois, me conta aí nos comentários as suas sensações O que você acha dos dois E depois no final diz se você concorda aí com o que eu falei ou não, fechado? Então vamos lá né, comparativo aqui, a gente começa falando questão de design e de cores Eles são um pouco diferentes né, o Vaporfly é um pouco mais arrojado digamos assim né Esse calcanharzão mais abaulado né, tênis um pouco mais baixo aqui nessa estrutura de cabedal né Com menos material né, tênis um pouco diferente no perfil aí Os dois tem várias opções de cores bem interessantes Mas eu até acho que a palheta de cores do Vaporfly é mais legal do que a do Zoomfly E se fosse pelo design, apesar de achar feio o Vaporfly, eu acho mais legal Um pouco menor, nesse aqui parece um tênis um gigante né, tudo é grande nele É mais alto e tal, não sei, meio desenconçadão Falando de cabedal, aí sim eles tem uma grande diferença certo O Vaporfly é direto aqui num mesh né, uma telinha bem transparente Uma tela única né, uma peça única, bem transparente, bem respirável Se você botar uma meia colorida você vai perceber a cor da meia, como ela aparece E aqui a gente tem duas camadas, uma interna de um knit bem elástico, certo, bem elástico Você vê na composição aqui do material que faz o cabedal E por fora ele tem essa telinha aqui que eles chamam de fly knit Que parece até um mesh, lembra bem um mesh mas chamam de fly knit Então são duas camadas de material, então são duplicações A lingueta deles também é diferente Aqui no Vaporfly de fato a gente tem uma lingueta Ela é solta, tem passador aqui no meio para dar um pouquinho mais de estabilidade e firmeza E aqui o próprio knit, né, do sock fit, que é esse sistema como se fosse uma meia, né Você calça aqui direto Ele faz a composição aqui, né, do que seria a lingueta O próprio material, bem legal O cadarço dos dois é bem diferente Aqui é um cadarço mais comum, né Só que ele é um pouco grosso e meio áspero E aqui no Vaporfly um crochê que não é interessante Já vou deixar a dica lá no canal do Tchardier Ele mostrou que ele trocou o cadarço para ficar com um ajuste melhor E eu já vou fazer isso com o meu também na sequência Porque eu coloquei o dele no pé e ficou muito diferente, cara Já muda bastante a amarração e tal Esse cadarço é muito ruim Se fosse para pôr um ponto bem negativo no Vaporfly Esse cadarço fica um duro, um crochêzinho seco, muito estranho Não é nada legal Questão de ajuste no pé O calçar desse tênis aqui fica muito legal Muito fácil achar o ajuste dele E no Vaporfly eu acho que por causa da lingueta solta E esse cadarço ruim É o ajuste um pouquinho mais chato, né O Vaporfly também tem essa amarração um pouco mais na diagonal, né No Zoomfly ela é mais tradicional Então já modifica um pouquinho também essa questão do ajuste Falar de colar e contraforte Eles têm uma proposta parecida, né Só essa peça aplicada aqui Por dentro no colar A parte aqui de cima tem essa costura para fechar o material O contraforte no Vaporfly ele é mais rígido Tem uma peça aqui plástica que dá uma rigidez bem grande E acredito que até por essa estrutura do solado, da entressola vir mais alta aqui Ela também dá uma firmeza maior para o contraforte No Zoomfly o próprio Knit aqui, né O Flyknit faz essa parte do colar Dentro a gente também tem uma peça aplicada aqui de espuma, né Para dar um pouquinho de conforto Mas ele é mais flexível, né O contraforte mais flexível Se tiver uma peça aqui ela é bem pequenininha Mais na parte de baixo E ele tem daí aqui esses pegadores aqui, né Para ajudar no calce aí Fica bem interessante Matado essa parte de cima Vamos falar aqui do principal, então, né Que são as entressolas E aqui é gritante a diferença É gritante O React é um material bem mais firme O React está no Zoomfly 4 No toque aqui ele é macio, certo Até no design, né Eles ficaram parecidos, né Com essa... Esse onduladinho aqui, né Ficaram parecidos Você vai ser flexível aí Você sente que ele é um tênis um pouquinho mais instável Aqui o composto mais firme com a placa de carbono Flexibilidade zero também Mas muita estabilidade Tênis muito estável e muito firme E o mais importante que eu acho aí Quem quer saber de performance, né De resposta E aqui você não sente ação da placa Sei lá, nem 10% do que você sente aqui É muita diferença É muita diferença O Vaporfly realmente te entrega Um retorno de energia Uma economia de corrida Você corre rápido com menos esforço Ou corre ainda mais rápido com o mesmo esforço De outros calçados Ele tem esse calcanhar abalado Que te dá uma sensação assim De fazer você pisar Já mais com médio pé ante pé Não te deixa cair tanto com o calcanhar Então fica uma transição de passada Excepcional Você corre rápido Sem fazer tanta força E, poxa É incrível Incrível E daí a gente juntando A cabedal e a entressola Falar da principal diferença dos dois E que pra mim Achei um erro grotesco da Nike Que é o peso 200 gramas aproximadamente aqui E aqui 290 Ambos tamanho 42 Cara, não tem como comparar Se a Nike queria um tênis aí Pra ser o tênis dos treinos rápidos Pra quem tem um Vaporfly pra competir Não é esse aqui Na ideia deles pode ser que seja Mas na prática, cara Não funciona Não é pra isso que esse tênis serve Ele não é um tênis rápido Ele é pesado Ele não é tão respirável Ele não tem muito amortecimento Não é confortável a corrida dele Firme Se for pra ter uma característica Assim, legal Estabilidade E o ajuste De você colocar no pé assim E ser muito fácil de ajustar São os pontos positivos Porque de resto Não tem como comparar O Vaporfly é outro tênis Poxa, vai falar Lógico, é o dobro do preço Mas, sei lá Eu preferia ter um tênis aí Sem placa Mais leve Sei lá Um Kimvara da vida Por exemplo Pra ser os treinos Fazer os treinos rápidos aí E diários e tal Do que ter esse tênis aqui E daí Ter o Vaporfly pra competir É muita diferença Certo Então Acho que a Nike errou Ela poderia estar com um composto intermediário Que não fosse o React E que não fosse o Zoom X Ou misturar os dois Mas sem cápsula Pra tentar achar Uma coisa mais interessante Óbvio que se eles colocassem aqui O Zoom X Com a placa de carbono Ficaria muito parecido Mas Acho que seria melhor Do que ter feito o que eles fizeram Ter dois tênis parecidos Mas que um pudesse vir mais barato Seria mais interessante Do que esse tênis pesadão Que não te entrega E não facilita Nossa vida de corredor Falar agora do solado Então São bem parecidos aí Essa peça aplicada Na parte da frente De pé ante pé Borracha mais firme São idênticas A composição e o material Com a pecinha aplicada Aqui no calcanhar A diferença é que aqui no Vaporfly Ela está no nível acima Aqui do Zoom X Um pouquinho mais alto E aqui no Zoomfly Ela é no mesmo nível do React Certo Então Pequena diferença Mas o calcanhar é igual Aqui a tendência Que a hora que gastar um pouco mais Já começa a pegar No React Talvez não seja muito interessante Para a questão de durabilidade Falar do preço Preço cheio aqui R$1.100 Aqui R$1.800 Mas sempre tem promoção Galera Espera Tem vontade de ter um desses dois tênis Espera Que aqui já rodou Abaixo dos R$700 Aqui já rodou Perto dos R$1.000 Também Inclusive eu peguei Do mano Leonardo Lá de São Paulo Que ele não se adaptou E estava zerado Paguei nessa faixa Muito interessante Agradecer mais uma vez Meu aluno Paulo Que me emprestou Esse tênis aqui Opiniões sinceras Por aqui Comparando aí Nike Vaporfly Nex%2 Com o Nike Zoomfly 4 Aproveito para Te convidar A conferir aqui Na descrição Tem aí Nosso link Lá no Connect E no Strava Grupo de Telegram Tem também Os parceiros Aqui do canal Tem a nossa loja No Chupi Se tiver interesse Ter a camiseta Do canal Brindes E muito mais Fechado Agradeço demais Se ficou até aqui Dê dão no like Compartilha esse vídeo Com a sua galera Da corrida E é isso galera Valeu Bons treinos Até o próximo vídeo E é isso galera